Eu acho que esse povo oferece coisa e eu não pego Mas sabe por que a gente não tô pegando? Porque eu tô vendo que ninguém tá comendo ainda Aí eu fico com vergonha Chega um e eu digo, não, obrigada Fico, bala Davi, 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 Davi Eu não sei pra que esse povo bota esse luxo numa festa dessa Um luxo desse cair na cabeça de uma mulher dessa É uma confusão tão grande Olha o tamanho E uma música estranha Eu vejo a hora da... Ninguém sabe cadê fly Eu vejo a hora dela sair daqui De ter se expandido aqui, pulando Peraí, isso aqui é sal grosso, é? É E isso aqui é o quê? Tartar de sal, não Um sal grosso, é? Quero não, obrigado, viu, querida Tá passando, obrigado Gente, de hoje que o povo pergunta o que é que eu quero comer E eu fingindo costume Não, nada Obrigada Obrigada Só se fecha de jeito nenhum Que é uma confusão Vou tomar um copo d'água agora Tem água aí, moço? Não? Tá Tô meia hora Quando essas mulheres ficarem tudo bêbadas Vão quebrar essa barraca aí, viu? A confusão vai ser grande O fuar vai ser grande E hoje que as mulheres passam tudo dura Tudo entatelado Parece que engoliram o cabo de vassoura Aquela dali, ó Toda chique, entendeu? Sempre aquece a chiqueza toda Acaba já Dá umas três doses de pinga Vai tocar essa música a festa toda, hein? Tô me sentindo em caminho das índias Gente, eu fiz as fases com raíza Gente, ele me dado um polo Eu dei um polo, né, mas Tá tudo rico Oi, minha irmã, mas me perdoa A gente agora é amiga, né, amiga? Perdoa Gente, eu amei ela Ai, eu também amei você, né? Se eu soubesse ir na do polo, não Meu Deus, eu tô com ele Gente, finalmente o desconhecido, né? A gente só falava pro vídeo, né? O vídeo, o vídeo chamado o dia inteiro Interente Essa é sua mansão, hein? Eu amo 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 Essa música de fundo Comendo o Kiwi O que que tá achando da festa? Eu só sei fazer isso Gente, eu tô todo em caminho das índias Com três javes Cadê Barroão? Gente, que hora eu tô com o piseiro? Aqui não tem não, é? Piseiro, Raquel dos teclados Não tem não, é? Por que ela vai ficar a noite todinha Esse som assim, é? Não dá não Por isso que eu gosto da festa do interior E a mulher é toda fina Tudo chique Tudo arrumada Mulher, ela é um deputado É Oxi Oxi Olha o meu soterrâneo Oxi Dilma Eu pensei que era a Dilma Rousseff Oxi Olha a Carmen Maravilhosa Já quero ir pra outro evento Viu? Tá linda Tá linda Tá linda E trouxe a Dilma Olha Você não tá com a pele dessa? Tá linda, amiga Olha, até a Arara veio pra festa, mulher É É a Naí É a Naí Rebelde Ela mudou É a Naí de Rebelde É porque ela mudou Arrascou Tá linda Eu não tinha nem fiz a escola dela Que tava escondida aqui de baixo Eu fiz limpo Foi uma série Ela tá de papel A papelinha desceu A papelinha foi A papelinha foi A papelinha dele É com aquele escolar É Arrascou, Naí Contamos com a presença de Dilma Rousseff Neste momento Acaba de chegar Dilma Rousseff Essa mulher Tanto mexe Nesse telefone E ela pegou Bom corote E ela manda É um áudio Numa zoada dessa Olha o perfume Olha o que? O perfume balso O que é o seu, né, Lidão? Olha, quem vê assim, ó Não sabe Ei, só que a liberta não É O que é o seu, né, Lidão?